Soco, soco, soco! Nossa, só um na testa! Boa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu... Olha, aqui tá, 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 tá? Não, mate, já! Ele tava jogando granada sem parar, velho, que eu parado! Eu vi uma matéria, ela falou que se eu fizer missão, eu posso, de graça, mano? Não, isso é um Fortnite, né? Ah, o Fortnite, mas eu vi esse negócio aí no Apex, né? é porque eu achei estranho que um amigo meu também falou isso daí no Fortnite mas eu tinha visto a matéria no Apex tá travando um pouco pra mim essa porra aqui mano. Nossa tá travando muito velho, um pouco. Cara pra você ter ideia, eu peguei a Wigman no chão, não apareceu nem a animação de eu pegando ela mano. Muitos aqui. Oh tristeza de arma. Deve ser o amiguinho desses dois aqui. Nossa, que merda mano, olha só. O pior que não era não. Ele caiu direta. Caiu não. Eu tinha deitado dois malucos aqui ó. Agora morreu. Ah, ele tinha escudo dourado por isso. É, eu peguei. Mano, essa, essa mina, essa lifeline tem meio que um sotaque de inglês britânico mano, tipo, é diferente. Vamos ver se sei. Joguei todas as minibus. Muito bonita essa longbow, olha. Tá cheio de mato, olha que merda. Aquele corredor que fica do lado ali do... Isso, 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 isso. Bem no final do corredor vai ter a arma lá e tem a munição. Achei, achei, brigadão. Tô chegando aí. Mano, agora que eu percebi mano, você vai de um agar pro outro. Eu não sabia disso não, eu quase nem caia aqui nesse lugar mano. Ô louco. Achei. O cara me deu um tiro na tela. Trabalho pro... É trabalho pro guerra. Tá de longe. É, o cara tá lá em cima. Acerta um tiro daí. Ai caralho, ai caralho. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Vai finalizar, filho da puta. Olha que filho da puta mano. E eu não finalizei o amigo dele, véi. Pula, caralho. Ó, 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 aqui em cima. Ai, ai. Desce, desce, desce. Não é querendo assustar vocês não, mas eu acho que eles podem tá rushando aí ó. Eles viram a queda de um soldado. Ih, subiram? Cadê? Caralho, mano. Que foi? Eita. Lá em cima, velho. Deixa eu na casa aí ó. Pula, 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 pula. Que coisa é essa, véi? Mano, tem um cara que deve tá com muita munição de energia, mano. Porque ele trocou de arma de energia comigo, mano. Aí eu gostei. Deixa eu na sua casa aqui. Tá vendo essa porra, velho. Ah, tá aqui em cima? Mano, eu tô muito miado. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar ali de costas aqui. Pera aí. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo passar por cima aqui e pegar o maluco. Pera aí. Pô, você podia se rilar, né, Guedes? Você tá com um líder, velho. Mano, mas é porque eu... Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Caralho. Cara, olhar pra você, você vai morrer, velho. Eu tô com uma bangalora e correr na frente. Pera. Pera aí, perfeito. Pera aí, pessoal. Mano, passou uma bangalora e vazado... Mano, você não tá ligado, mano. Parece que ela tava correndo uma maratona atrás. Porra é mesmo. Nossa, me fodeu. Me fodeu. Ah, não, dá pra chegar. e aí e aí e dá para chegar onde você quiser chegar os corvos vazou mesmo alguém atirou aonde ser aí é atirou aqui de cima e veio de trás e a lá e aí 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 embaixo embaixo futeu provados é aqui a garotinho caiu que eu joguei na pt1 tá lá atravessando a ponte vixi cara aí o cara errou um tiro passou em cima da minha terra e ver a o robôzinho de vida ali vai tá lá dentro e o cara tava aqui ainda que porra é essa a moral essa tipo é uma bosta não tem que achar aquele negócio de concentrar o tiro aí que ela fica boa mano na moral tem mais dois esquadrões é nem vou curar essa porra não tem mais um quadrão na verdade cadê esses cagão é doce eu não sei onde tá os cagão não é possível vai ser um cara sozinho quer ver o pai é a vamo meter um soco nele vamo judiar dele se for sozinho vamo sozinho vamo sozinho vamo meter um soco no cara tipo se tiver sozinho ele vai tá com certeza dentro de alguma casa em algum cantinho porque ele não é doente ficar andando por aí ele não sabe quantas pessoas tem viva pois é então creio eu que esse cara deve tá dentro de alguma casa de camperano sabe aquela casa com aquelas casas com dois andares mano geralmente os caras campeão muito naquela mano pra que ele tá nessa casa do lado nossa que ironia seria mano eles ficam tipo esperando é marcando escada entendeu a gente dá uns tiros nele ó pra não ter a gente dá uns tiros nele antes chega no soco matando ele nossa senhora velho certeza que ele tá campeão aqui ó aqui ó aqui tá aqui dentro tá aqui dentro zoa 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 vai no soco vai no soco quebra o escudo e vamos no soco caralho que fiance é esse mano meu deus do céu era dois cara mano nem vi que era dois oi oi da Amex de embarrassing bumbana no 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 essa valeu essa valeu essa valeu essa valeu essa valeu essa vai pro canal Ah, esse aqui não tem jeito não.